O chat é o seguinte, o nome da série é Climão no Japão, não porque é um climão entre nós, mas porque estamos no verão no Japão, que é uma experiência no mínimo molhada, é aquela experiência que você toma banho e 10 minutos depois, mesmo depois de se secar, você ainda continua molhado, você usa ventilador pequeno no seu corpo inteiro, você liga o ar-condicionado, você deita e rola no gelo e nada acontece, você continua derretendo no meio da rua, porque é um calor desgraçado, mas geralmente a gente segue todo um roteirinho, a gente fala sobre as coisas que a gente fez essa semana, todo domingo às 9 horas da noite a gente está fazendo essa live, porém hoje, depois eu vou colocar um contador ali. Nossa, nosso climão no Japão hoje vai ser um pouquinho diferente, Léo estava comentando nas outras lives que a gente deveria provar comidas estranhas, diferentes, bizarras e constrangedoras de animais, plantas e seres humanos do Japão. Tipo assim, não são comidas tão estranhas, tem umas comidas estranhas, tipo um amendoim de camarão aqui, que eu achei diferente. Não é estranho. Tem um bolo de gergelim preto ali, que parece um pouco estranho, mas tem umas coisas que só não são comuns pra gente. Logo, são estranhas. Ah, é que estranho é muito forte. Tenho certeza que esse amendoim de camarão vai descer, que é uma maravilha aqui. Então, amor, tu quer apresentar aqui as coisas? Eu... Aqui, ó. Eu achei que eu não era mais esse youtuber, sabe? Ai, olha só. Opa, aproveita essa cara aqui pra thumbnail. Vai, amor, mostra. Tu estava um mês atrás fazendo coisa de camisinha, não quer provar doce do Japão? Faz oito meses. Gente, isso aqui é uma tortinha de chocolate, uma tortinha folhada. A gente vai começar por ela, porque eu estava com muita vontade de comer ela. E também porque parece ser boa. É, mas agora eu quero a foto pra thumb. Vamos pegar mais doce, então, pra thumb. Uau, melhor thumbnail. Assim, ó, pro meio. Assim que os jovens fazem. Tá, ó. Tu decide. Tu abre e tu me dá o pedaço do negócio. Por quê? Pode abrir também. Tu abre e pode esparar. Ai, que ridículo. Ai, gente, corta. É a comida, amor. É o saco. Ai, gente, pra quê? Sabe? Pra quê? O que que é esse? Tem aquele... Tem um takezinho da massa sensitiva falando... Pra quê? Por que que vem plástico dentro do plástico? Não dá pra entender, gente. Tipo... A cada dois vem um plástico, sabe? Eu tenho que mostrar aqui, ó. Essas tortinhas de chocolate. Esse é chocolate? É, tortinha de chocolate. Entendi. Uma coisa boa desse plástico dentro do plástico é que, por exemplo, a gente abriu o saco, né? Se a gente não comer tudo, tá tudo bem, porque tá dentro do plástico. Eu achou uma utilidade, viu? Inferno. Tá, vamos provar essa tortinha de chocolate? Vamos lá. Quando tu falou vamos, era só tu, então. Só pra... Entender. Tem um gosto muito... É boa. Plain. Discreto. Quase nada, assim. Plain? É, não é quando é discreto, assim... Tipo, sem gosto mesmo? Ele gruda, né? Essa massa aqui, ó, em volta, parece que ela gruda. Parece um papel. Tipo assim, eu comeria se tivesse um cafezinho aqui, sabe? Uhum. Com café iria tranquilo. Não. Eu aprovei essa daí. Nota 5 de 10, acho, pra mim. Eu vou dar 8. Muito bom. Vamos lá, amor. Próximo doce. Esse daí? Esse daí eu gostei. O chocolate é um avelã. Não é um avelã? Não sei, amor. Eu gostei. Tu gostou? Que nota que tu dá? 8. 8 de 10? Eu dou 5 de 10. Ok. Porque tem chocolates bem melhores. Ok. Tem esse algodãozinho aqui, ó, que eu peguei porque tinha o Gengar. Uhum. Tinha o Gengar e outros Pokémon Fantasmas ali. Achei legal e talvez seja interessante. Mas assim, isso aqui, ó, tá vendo? Essa coisa aqui de algodão. Provavelmente, sabe aquelas coisas que não tem gosto de nada? É só a cor? Eu acho que é isso. Com certeza feito em um laboratório. É. Não numa cozinha. Nossa, olha, esse não tem 3 mil plásticos envolvendo. Não? Nossa, quem come uma merda dessa? Ui. Parece uma fralda. Olha isso. Parece um absorvente. Humor, parece um absorvente. Usado. É tipo um algodão. É algodão. Quer saber, ó, em nome do feminismo eu vou comer. Eu quero... Tá, eu vou pegar o... Eu vou pegar a parte mais do meio pra dizer que eu realmente... É isso aí. Vamos lá. Eu vou ficar com o nó de cabeça disso aqui. Só aquelas balas extremamente doces. Tu gostou? 3 de 10 pra essa merda. É como comer câncer. É. Ai, horrível. Horrível, horrível, horrível. Tem um gostinho de morte no final, sabe? Aproveitar agora no começo da live, gente. Vamos pro amendoim de camarão. Ai, não é esse aqui. Pega lá, amor. Pega lá, azul. Eu tenho que pegar ainda pra humilhação. Esse aqui? É. Eu tô pensando em não comer esse daqui. Que assim, eu não como fruto do mar. Eu não gosto. Isso aqui... Não tem nada de fruto do mar aqui, tá? Nada. É só artificial mesmo. Tu não... Tu tem aqueles insetinho pra comprar também. Não, isso aqui não é inseto, amor. É baratinho. Não, sim. Eu tô dizendo que não deve ser tão artificial assim. Ai, eu acho que é. Mas isso não é argumento. Ai, que pena. O Léo não consegue abrir. A gente não vai... Ai, conseguiu. Chiquei. Isso aqui são amendoizinhos, gente. Não é amendoim, amendoim. É tipo um snackzinho, tá vendo? Ele é sabor camarão. Deixa eu mostrar. Tá vendo o camarão branco ali? A nota pro absorvente é zero. É, eu ainda dei três. Fui misericordioso. Nossa, o cheiro disso aí. Eu tenho que provar, né? Cara, isso aqui... Eu tenho que provar, né? Sabe? Não tem nada de camarão aqui. É um gostinho de amendoim. Sério? Uhum. Eu só me enresguei. Eu senti um gostinho de mar. Tem um gostinho de mar. Nossa, você tá ficando louco mesmo. Não tem nada de camarão aí. Não, é ruim. No meio tem amendoins mesmo, ó. Amendoim, amendoim. Ah, agora eu senti um gostinho. O primeiro que eu comi tinha um gostinho de sal. Só. Eu gostei. Eu tomaria com uma cervejinha isso aqui. Um sete de dez pra mim. Pra mim... E como eu gostei do primeiro, eu vou dar um cinco. Que foi uma experiência balanceada, eu diria. Esse bolinho aqui, ó. Eu peguei porque tava escrito... Koigoma Cake. Koigoma? Koigoma Cake. Koigoma. Eu achei que fosse café na hora que eu li ali o cake, sabe? Daí eu peguei na hora, achando que era alguma coisa de café. Porque eu amo coisa de café. Não é alga? Não, é gergelim preto. Ah, gergelim. Koigame. Um bolinho de gergelim preto. Olha que bonitinho. Cada um come um? É. Tá, vamo lá. Eu peguei o pratinho, serviu pra nada, né? Dois, três e... Ah, dois, três e... Hum! Hum! O que que é gergelim? Gergelim é aquele grãozinho. Que fica no pão? É. Do Mac? É. Mas é um gergelim preto, eu não sei o que que é. Que tipo que é. Mas, ai, não é um bolo, né? Eu não comeria com café isso aqui. Parece um brownie fit. É. É, exatamente. Não tem gosto de brownie fit, não é ruim não. É que a textura é meio estranha. Ah, então tu vai comer mais, amor. Não. Pega o meu ali. Cada mordida que eu dou num negócio aqui é um dia menos de vida. Eu vou economizar. A textura não é estranha? É, bem estranha. Ela não tem uma consistência de bolinho, assim. Ela esfarela. Ele não esfarela. Não esfarela. Pra mim ficou meio pastoso. Será que a gente não sabe comer as coisas? Ou eu não sei comer as coisas? Não, bolo não é assim que se pome, né? Isso aqui não é um bolo. Bom, eu não achei ruim não, na verdade. Eu só não comeria de novo. É, eu também não. Tu comeu inteiro? Nossa. Comi. Eu vou dar uns 7,5. E tu, amor? 4 de 10. Vamos pra um doce? A gente acabou de comer um. Ah, é verdade. Não pode ser. Esse aqui é um docinho formato de olho. Que? De quem foi? Saiu rolando. Isso me lembrou um professor de espanhol. Ah, não dá. Por que um professor de espanhol? Eu até esqueci. Essa cena me fez um. Essa cena me... Tinha um professor de espanhol meu. No... Ensino médio. Que ele tinha um olho de vidro. Ah, legal. Só que só na metade do ano que ele falou que tinha um olho de vidro. Não dá pra perceber, né? Não, era super discreto. Mas ele tirou. Nossa, não é verdade. Ele tirou e fez assim, ó. Ó, gente, é assim. Desde aquele dia eu não posso ver olhos. 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 Eu não posso ver olhos. Qual cor tu quer, amor? Ó, tem laranja, vermelho. Os meus olhos, né? Ai, nossa. Se acha, né? Os meus olhos, né? Eu vou escolher. Qual que eu escolho, chat? Que cor que eu escolho? Vermelho. A galera tá falando pra pegar vermelho. Eu vou pegar o vermelho, então. Amor, eu não consigo abrir. Esse negócio aqui, open, é mentira. Ó. Saiu o open, mas não saiu o negócio. Abrindo a primeira camada de plástico, das cinco. Isso, essa daqui é a córnea. Mentira, eu não sei os... As áreas do olho. Viu, ó. Não é só eu. Cara, não é possível. Que ódio. Esse open aqui é mentira. Amor, eu acho que isso aqui é fake. É uma trollagem, esse produto. É pra galera comprar. Vem fazer vídeo, só que na verdade não é nada aqui. Morde o olho do seu professor. Ah, pra quê? Pra quê? Olha o negócio que falam. A outra ali é atrasada, ó. Rosa. Assistindo dez minutos atrás. Nossa senhora. Não tem rosa, gente. Cara, saiu uma camada inteira e não saiu o negócio. Pega a tesoura lá. Não me recuso. Nossa, impossível, gente. Ele é muito lacrado. Lacra demais esse olho aqui. Eu vou pegar o c**** da tesoura. Nossa, é um lacre mesmo. Tá, eu pego só a tesoura. Consegui, consegui. Sério? Será que só com a tesoura eu abro ou eu pego, sei lá, uma motosserra? Nossa, isso aqui também tem gosto de laboratório. Vai nascer um braço hoje. Ai, não gruda essa porcaria. Isso, esfrega bem no olho agora. O olho no olho. Eu não abri o meu ainda. Será que você pode esperar pra gente fazer um negócio junto, bonitinho? Dilema. Amor, eu simplesmente não tenho como. Opa, tem sim. Calma aí, deixa eu fazer um cir... Ah, ele vai furar o olho? Deixa eu fazer uma cirurgia aqui. Eu quase cortei meu dedo agora. Não com a tesoura, inclusive. Assim com o plástico. Gente, pra que essa embalagem pra um olho? Pelo amor de Deus. Ué? Tem que proteger? Pode de aço isso aqui. Tem que proteger o olho. Só faltou botar um cadeado. Ele abre, amor. Olha ali. Tu viu que ele abre? Não abre, não. Abre sim, ó. Ó, tem um negócio aqui, ó. 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 Tá vendo a dobrinha ali, ó? Isso aqui é um moracoso. Tem um morvitreo. Um moracoso. É alguma piada de... Não, é um líquido dentro da baga do olho, mas... Do globo ocular. Ah, eu achei que era uma piada de gente que trabalha no laboratório, que eu não tava entendendo. Ele explode na boca, o olho? Que agradável. Ah, era pra gente comer inteiro e aí explodir na boca. Tem cheiro de babalú. Essa gosminha. Ah, é gostosinho. Tem um leve gosto de sabonete, assim, mas... Eu não quero mais chegar. É melhor do que bolo de gergelim. Eu não quero mais chegar. Eu vou cuspir. Como que isso aqui é melhor que... Como que isso aqui é... Não, pera aí. Como que isso aqui é melhor que o bolinho fit? Bem melhor, amor. Nossa. Ah, talvez o sabor do meu seja diferente do teu, né? Não tem o que? Tipo, limão? Morte também. Uma pitadinha de inferno. É docinho. É nojento. Parece que eu entrei num laboratório, peguei um tubo de ensaio aleatório, botei na geladeira, deixei por 24 horas e agora eu tô comendo o produto. O meu é gostosinho, meu. Gostei. Só que eu não sei, tipo, quais os sabores que tem, sabe? Ah, tu não queria pegar o verde? Porque é cor do teu olho e não sei o que, ó. Se ferrou. Eu não queria nada disso. Pega o próximo ali, eu vou demorar pra mastigar. Eu vou ter mais nojo de cuspir do que de comer, eu acho. Ah, eu vou pegar um bom, já que tu vai... Esse aqui tu vai gostar, ó. Gente, nossa fruta favorita aqui no Japão atualmente é o melão. Tudo que a gente come de melão aqui é muito bom. Alô? Amor, eu vou atender isso daqui lá no banheiro, tá? Ah, sim, sim. É que eu tô em live agora. O amarelo deve ser ruim. Provavelmente, tipo, de abacaxi, né? Ah, o microfone tava ligado e vocês ouvem tudo? Porque o microfone tá no meu pescoço? Ah, eu tinha esquecido. Essa aqui é uma balinha de melão. Tudo que a gente come de melão aqui no Japão é muito gostoso. E essa aqui eu comprei pra, tipo, ter certeza que a gente ia gostar de algum, sabe? É. Ah, tá, anota pro olho. Se antes era câncer, esse é Alzheimer. Menos dois pra esse olho. Menos dois. Foi uma das piores coisas. Menos dois de dez. Uma das piores coisas que eu já botei na minha boca. O meu é seis de dez. Nossa. Eu achei que ia... O cheiro. Meu Deus. Amor, não respira mais isso. Cheiro de azedo, né? Mais fungo. Não respira mais isso. Você não tá vencido, não? Parece que tem fungo mesmo. Jesus Cristo. Não, vence em 2024. Ah, então é melão de verdade. Nossa, tem um cheiro muito de fungo, né? Então é melão de verdade isso daí, né? Eu jurava que... Não deixa perto do meu computador, eu tô com medo. Eu jurava que era o melhor que a gente ia provar. Me dá... Não, me dá um pedacinho. Um pedacinho só. Eu não quero nem encostar. Ih. Não é tão ruim. Não, 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 não. Se não ia onde eu tira. Se não ia onde eu tira. Aqui, ó. Não é tão ruim. É. Amor, pelo amor de Deus. Vai se espalhar isso daí. Nossa, gente. Eu achei que isso aqui seria o melhor. Tá sendo o pior cheiro. Meu bem, é assim que o apocalipse zumbi começa. Como é que é o jogo lá? Tem um fungo. Last of Us? Last of Us. É assim que começa. Eu não sei, Ana Caio. A culpa é tua que não comeu essa merda. Ah, é verdade. A culpa é minha. Lembra quando o Leo falou que não derrubava nada? Tu desistiu? Sim, eu não achei. Meu Deus do céu. Ah, olha só. Tem muita coisa. Vamos acelerar isso aqui porque... Essa aqui é uma bolachinha de wasabi. Por que que tá fazendo essa cara? A gente vai morrer? Ah, e essa daqui é comidinha de astronauta. Isso aqui foi presente. É, a gente já esquece. Dos nossos amigos. Quer começar por isso? Não, não. Eu já abri isso aqui, ó. Eu tô acelerando porque eu amo minha vida. E sabe quando tu fuma um cigarro e falam que tu perde um dia da tua vida? Eu falei que é assim que eu me sinto agora. E aí eu... Ofro? É desidratado? Não, é uma bolachinha. Ah. Cheira do pacote, sim. Tem gosto de... Ruffles de salsinha. É, mas muito forte. É. Metade, metade? Isso aqui não é metade, né? Metade da metade. É, mas... É muito... O wasabi, né? Tá, vamos lá. Um, dois, três e... É... Tá, é muito bom. Não vou conseguir. Eu sou bem sensível com as apimentadas, gente. Isso aqui é horrível. Pega. Gostei. Ele é apimentado, ele é forte. O apimentado vem rápido e vai embora rápido. É, é verdade. Ele não fica na boca. Já saiu, graças a Deus. Já saiu. É bem bom isso aí. Bem bom. Um salgadinho topperson. Tu tá guardando no lugar onde guarda o controle da TV e do ar-condicionado? Sim, dá pra segurar ali. Do móvelzinho? É. Esse aqui é de astronauta também? Tá. Esses quatro aí a gente ganhou lá de Tsukuba, nossos amigos, né amor? Nossos amigos que moram em Tsukuba. Dois plásticos, por que não? Esse aqui tem que preparar? Abre um pra gente ver. Esse aqui é tipo comida de astronauta, tá vendo? Ichigo. Esse aqui é de morango. Ichigo. Aesu. Aesu? Aesu? Ichigo é isso. O que é takoyaki, amor? Takoyaki? Eu acho que é o sabor. Takoyaki. Só que eu não sei do que que é. Não sei o que que é takoyaki, na verdade. Ai, tá me dando até arrepio essa comida. Esse aqui é ichigo. Ichigo é morango? Ichigo é morango. Tá escrito strawberry também em inglês. Eu só vi depois de ler em japonês. Por que eu sou assim? Ai, meu Deus. Olha o kriya. Tem muita... O kriya do Japão. Uma pessoa da favela não pode aprender vários idiomas. As nossas pernas estão tão suadas, coladas uma na outra, que elas estão virando uma só. Pode ser o fungo que saiu dali e tá infectando. O quê? Amor, eu não consigo. Obrigado. Eu tinha esquecido que a tesoura tava aí. Takoyaki é bolinho de polvo? Nossa, mas nem a pau que eu vou comer isso aí, então. Sério, gente? Esse eu não consigo comer de verdade. Takoyaki é polvo? Não consigo comer, não. De jeito nenhum. Ah, eu acho que tem que preparar isso. Esse aí é o strawberry. Tem que preparar. Tem que botar aguinha. Ou a gente prova assim mesmo. Nossa, que cheiro bom. Parece um leitininho, sabe? A gente pode provar assim mesmo. Ai, amor, tu acabou com a comida. Os germes. Nossa, pra que fazer essa merda? Não tem que preparar, não. Jura que é assim? Aham. Bem gostosinho. Qual a nota que tu dá pra esse? Ai, amor, você não precisa preparar mesmo? Nossa, bom que a gente já tá almoçando, né? Sete. Ah, eu dou uma nota boa também, acho que... Não, o das seis. Porque eu nunca comeria comida de astronauta no dia a dia, assim. Astronauta não tem fogão, óbvio, que não tem que preparar. Ué, não pode preparar com água? É. Tem comidinha... Óbvio. 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 Olha eu ditando em capos, como eu sou inteligente. Isso aqui talvez seja de wasabi também, né? Esse verdinho. Mostra pra eles os dois, não é? Feito com produtos agrícolas da província de Ibaraki. Mazucuí, esse aqui. Feito à mão. Biscoito. Cocumelo shiitake. Shiitake? Cocumelo shiitake, esse. Deixa eu ver esse aí, meu bem. Esse aqui é mazucuri. Esse eu não sei não. Talvez seja de matcha também. Que que? Perila azul. Perila? É de polvo? Não. É de fungo. Shiitake. Ah, shiitake. Amor, bem bom esse aqui. Deixa eu ver esse aí. Esse aqui também. Deixa eu ver esse de shiitake. Hum, bom? Uhum. Nossa, uma delicinha. Esse aqui. É? Os dois, esse aqui tem, esse aqui não tem muito gosto. É. Esse aqui tem um gostinho mais suave. Nossa, muito gostoso. Uhum. Nossa, os nossos amigos sucubarrasaram. Hã? Nos presentes. É, ficou, ficou bom. Ficou bom. É um biscoitinho, parece biscoitinho de manteiga da avó, sabe? Isso, bem leve, suave, textura boa. Eu gostei. Não, não é de polvo não. Vamos comer o Pikachu então. Cheese cream biscuits. A nota, é verdade, a gente tá esquecendo de dar nota. A nota pra comida de astronauta eu dei sete. E eu cinco, né? Léo conhece... Seis, 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 seis. Ok. Léo conhece três números agora. Pra essa daqui eu vou dar dez. É um salgadinho muito bom pra ter assim, ó. Comer com alguma coisinha. Os amigos chegarem em casa. Eu dou um... Um oito. Que ainda não é o biscoito da minha avó. Tô tentando destruir a caixa do Pikachu, tá? Não deu certo. Que bonitinho. Ó, que fofinho. É pra abrir assim mesmo. Tava escrito ali. Cheese cream biscuits. Eu esqueci de tomar o Ack Day, né? É melhor tomar agora. Ah, agora, na verdade, vai até ser bom. Amor, eu acho que eles já viram. Eu não sei se... É que é muito bonitinho essa embalagem. Sim, realmente. Eu acho que... Eu acho que já foi tempo suficiente. Não sei. Minha experiência, assim. Enfim, vai até ser bom eu não tomar o lactase ali. Porque daí eu... Vai dar a caganeira de uma vez só e já limpa tudo, sabe? Vai ser tipo um laxante. Ah, que legal. É uma bolachinha tipo lixeada. Amor, cheira. Muito bom. Então, essa bolacha aqui, ela... Assim, a gente morde e não sente gosto de nada. Aí depois, tu vai mastigando e vai sentindo gosto de qualquer coisa, menos queijo. Não tem gosto de queijo isso aqui? Não, né? Bem doce. Ela é doce. E aí parece que vai misturar o negócio daquele... Tipo assim, ah, vou misturar um doce com salgado, alguma coisa assim. Só que nunca chega isso. Uma bosta. Uma verdadeira nojeira. Põe no plástico pra mim, por favor. Nossa, tu não vai comer tudo? Não, tá nojento isso aí. Tu não tira o chapéu pro biscoito do Pikachu, então? Não. Nem chapéu, nem nada. Tira nada. Meu bem, o que é isso? Ai, meu Deus, tá aqui. Cara, o fungo tá na minha camiseta, grudado. Mostra, mostra. Olha aqui. Mostra, mostra, mostra. Tava grudado na minha camiseta. Por favor, não encostem mais nada aqui. Não, não, não. Não encostem no meu computador, porque isso aí tá super doce, tá melado. Não, não, não faz. Foi com a outra mão, calma. Mesmo assim, espalha isso daí. O que é isso? Deixa eu traduzir. Calma aí, eu não sei ler o que é. A minha sogra tá lá e vi. Amor, eu te... Oi, minha sogra. Ela falou que mandou oi, a gente não viu. Oi, Carminha. Eu realmente não tô conseguindo ver o chat. É, eu não vi também. Tu não ia traduzir o negócio? Ia. Só que eu vi a mensagem. Amor, tá ficando um climão aqui. Ih, tá dando dor de barriga já. Costela de porco. Sabor, costela de porco ao molho. Vamos lá. Nossa, tem o mesmo gosto do de camarão. Tem o mesmo gosto de camarão. Hum, é como tu falou, tem uns amendoim e amendoim no meio mesmo. Acho que esse daqui é pra dar um gostinho. É. Mesmo gosto de camarão. Vou dar a mesma nota, que eu nem sei qual é. Mesmo gosto, gente. A nota pra bolacha de Pikachu ali, eu vou dar... Vou dar zero também. Não compraria. Só pra fazer vídeo mesmo. Ah, eu gostei disso aqui. Mas realmente tem o mesmo sabor do de camarão. Não muda nada. E esse aqui é de carne, presumo eu. De bife. A mesma coisa, quer ver? A gente vai jogar fora essas coisas. Com toda certeza. O que tu vai comer? O de gergelim não. Porque eu já vou até botar aqui no lixo. Se esmolta o gergelim. Deixa eu abrir esse daqui. Esse aqui também é a mesma embalagem. Provavelmente é de carne também, sei lá. Ó, tá ali a carminha, dando oi. Tô aqui. Ah, que linda. Saudade. Esse é diferente. Ardeu? Ardeu? É? Não. Deixa eu traduzir aqui pra ver se tem spice. Tu come aí. É bem spice. Agora tá começando. Minha garganta, ó. Sempre amendoim da árvore cameda. Algum dia. Vento. Sabor vento? Sabor vento. Carai. Quem diria que o vento era tão apimentado assim, meu? Não, não gostei disso aqui. Eu gostei desse justamente porque é diferente dos outros. E ele é bem spicy. Eu gosto. Tem doce de Rowlet, Pikachu. Peep-lup. Qual é esse aqui mesmo? Esqueci o nome. Spur. Spur. A Daily Shine. E o Scorbunny. Dá tudo aqui, ó. É Spur. Spur. Anota? Ah, eu vou dar um 8 naquele ali. Ah, eu dou... 3. Tem coisas bem melhores pra comer. E tem essas gominhas aqui que parecem bem... suaves também. Essa daqui... Esse símbolo aqui... Esse candi é de água. Esse candi eu conheço. Aham. É... O Bruno até falou. Isso aí é um docinho que ele é tipo sabor pêssego. Mas mostra ali a gominha pra eles. Ela é uma bolinha de água. Ah... É uma gominha com água dentro. Água sabor pêssego. Sabor pêssego. É uma água saborizada dentro de uma gominha. Ó, meu bem. 2, 3 e... Nossa. Nossa, esse foi o melhor até hoje. Bem gostosinho. Bem suave também. Resistente. Resiliente. Tipo, é extremamente artificial, mas é bom. Não, não é ruim não. Nossa, mas agora tá me lembrando... O creme de... Quem quer de pêssego. Bem artificial. Não tô gostando muito. Isso aqui... Muito doce. Quando que tu comeu o creme facial de pêssego? Tem o cheiro. Exatamente o mesmo cheiro do meu creme hidratante. O que acabou rápido. O mesmo cheiro do meu creme hidratante, gente. Parece um silicone. De peito. Te falei, né? Que eu já ganhei um silicone. Ai, sim. Na caixa postal. Usado. Usado? Usado. Mentira. Ela foi no correio, tirou... E mandou pra caixa postal. Óbvio que não é usado, né, amor? Ai, eu sei lá. Ah, eu não acredito mais nada que tu fala. Eu achei que era. Ok. Eu abri esse daqui de Pokémon. No fim a gente não sabe do que que é, né? É... Tava... Coraçãozinho. É formato de coração. Então é sabor Leonardo. Eu rasguei tipo um centímetro onde não era pra rasgar, né? De cima. E agora é impossível. Ah, não. Deu certo. Abriu. Abriu. Nossa, parece remédio. Adoro pílulas. Parece muito remédio. Deixa eu ir pro Condriaco provar aqui. Ó, é uma bolinha. Balinha mesmo. Dá sacola. Dá sacola. Dá sacola. Dá sacola. Nossa. Ai, gente. Que verdadeiro. Nossa, que coisa ruim. Tu cuspiu também? É, mas é porque a gente tem mais coisa pra comer. Mas assim, eu daria 5 de 10. Aham. Eu vi tu comendo menos que 5 aí. Eu vi tu... Amor, tem uma sacola ali. Tá, mas eu vou jogar fora aquilo ali. Aquilo ali eu vou comer. Tu vai comer? Esse que tu acabou de cuspir. Sim. Entendi. Bom, então. Esse daqui só pra fazer um disclaimer. Não é um react. Que eu gosto de ser transparente aqui no canal. É esse que eu já provei com vocês em live. É amendoim. Aham. E um biscoitinho, que eu acho que é de arroz, envolto numa alga, sabe? Aham. É bem gostosinho. Esse aqui eu dou nota 7 de 10. Eu até achei que tu ia dar mais, porque... Na verdade, isso aí tá umas 3 semanas aqui. Tá, eu não vou comer mais. Entendi. Entendi. Mas aquele que tu cuspiu, tu vai. Sim. Aham. Esse aqui é que nem aquela gominha de água, eu acho. É igual aquela... Não, isso aí é exatamente igual o fungo. A mesma embalagem. Ah! Amor, caiu. É de hortelã esse. Esse é de hortelã, talvez seja bom. Vamos cheirar, pelo menos. Ah, achei. Onde é que ficou? Achei que tinha perdido pra sempre. Vamos lá, então. O ruim de cheirar isso é que a gente pode ter uma pneumonia fúngica, né? Mas... É de hortelã. Nossa, que cheiro bom. Bem cheiro de bala de hortelã, né? Cheirinho bom. Eu não quero encostar. Eu tô com nojinho. Muito bom. Quer ver o que eu não tô com o maior hálito? Hum, então esse a gente pode guardar. Tem um líquido dentro do meio. Aham. Passou, o líquido foi embora. No caso, eu engoli. É bom, é bem uma balinha de hortelã, sabe? Aham. Esse eu vou guardar. Nota... Eu vou dar uma nota 7, por causa da utilidade. É, eu vou dar uma nota 8. Uma nota mais alta até agora. Nós temos essa daqui, que eu acho que é a mesma coisa, só que de morango. E como somos pessoas compromissadas, a gente vai provar. Vamos provar. Eu não vou encostar de novo. É porque tem umas coisinhas brancas, sabe? Vamos cheirar. Nossa, muito doce. Não, e tem cheiro de morango from hell. Como minha metade me dá metade? Ah... Só se eu encostar. Eu não vou encostar no seu game. Eu tô nojinho. Esse é azedinho. Ah, mas é bom. Eu vou dar dois nesse aqui. Ele não é tão ruim, mas também não é uma coisa, tipo assim... Nossa, que agradável sentir isso. É, não é uma coisa que eu gostaria de comer de novo, assim. É, é só ok. E essa coisinha branca que tu falou em volta é açúcar, amor. É açúcar fúria. Não é açúcar. É açúcar. Não é açúcar. Pode imitar. Vamos para o último. Pode imitar. A gente ainda tá conversando sobre o açúcar. Eu quero... Tu guardou a embalagem aqui? Eu quero ver os ingredientes. Tá. Por último, nem por isso menos importante. Tem um aqui de doguinhos e gatinhos. Essa pata aqui é de gato. Ok, é só cachorro, né? Patinhas de cachorro. E cachorro. Então é sabor cachorro. A galera tá vendo os sutiãs lá atrás. Gente, não é sutiã, pelo amor de Deus. É as nossas shoulder bags. Por que que tu falou que a galera tá vendo os sutiãs lá atrás? A galera tá vendo os sutiãs lá atrás? Eles tão comentando que tem sutiã lá atrás. Gente, não é sutiã. Os sutiãs ali, eles não são sutiãs. Amor, vamos comer o sabor cachorro? Eu não sei se é doce, tipo uma balinha. Cheira. Que forte. Nossa senhora. Tem várias, inclusive. São patinhas. Uma patinha. Tá de... Mostrou de costas. Uma patinha. Ó. Essa aqui é mais clarinha. Tá vendo a textura ali? Ela não foca, eu acho. Ah. É tudinho, né? Não é ruim, mas eu odiei. Tipo, a maioria das pessoas que eu conheço. Mas não são necessariamente ruins. Que horror. Eu não quero vê-las de novo. Gente. Sabe? Isso tá te deixando tóxico, esses ossinhos. Também? Coisa mais tóxica que isso? Tu quer mais isso aqui? Não. Tá, vamos lá. Qual foi o melhor que tu comeu? O melhor que eu comi... Vamos mostrar o melhor e o pior. Pra cada um, então. De cada um. Pega o de avião ali, meu. Eu acho que o meu... O de... O primeiro. Com certeza foi o melhor. Sério? Com certeza. É o menos... É o menos laboratorial, eu acho. Esse aqui, ó. Esse aqui, muito bom. Tem um gostinho de avelã no meio. E o pior pra mim foi o olho. Que eu nem vou tocar de novo. O pior pra mim foi o de argelinho preto. E o melhor, eu acho que foi... Que isso, gente? Você tá fazendo coisas comigo. Qual foi a melhor comida? Aqui do Japão. Acho que foi esse aqui de Tsukuba. Ah, muito bom. Esse meio que docinho amanteigado, esse foi o que eu mais gostei. Muito bom. Esse aí estaria junto com o meu de avelã. Eu acho que esse aí, mais do que esse aqui, porque esse aqui é muito doce e enjoa. É. Eu gosto mais do salgadinho mais suave. Então esse aqui foi a leito melhor. Ai, ai, ai. Ai, droga. Eu preciso daquelas plaquinhas que bombeiro tem, sabe? Estamos a 188 dias sem acidentes, não sei o que. Ah, estamos a 6 segundos sem Leonardo Bocejar. Aí eu vou mudando toda vez que você bocejar. Eu vou precisar automatizar esse negócio, porque senão vai ser muito... Vai ser um trabalho muito árduo, muito desgastante, assim. Eu vou... Eu vou... Eu vou ficar sem braço. Eu vou ter que comer outros desse negócio aí pra crescer o braço de volta. O braço não, que eu já tenho três, né? Léo, a tia Carminha disse que tá com saudade de ti. Cadê a minha sogra? Claro, é. Léo, eu tô com saudade de ti. Ai, eu também tô com saudade de ti, minha sogra. Ai, que lindos. Morrendo de saudade. É. Ela mesmo já te disse, né? O meu pai também. Nossa, Leonardo, você é como o filho que a gente nunca teve. Ai, meu Deus. E eu assim, ah, no Natal, isso. Muito legal. Muito legal. E aí... Minha sogra, manda um beijo pro meu sogro. Também tô com saudade dele, tá? O filho unigênito de vocês também manda um beijo aí. Saudades também, eu acho. Pois é. É isso aí. Chate, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir mais um Climão no Japão. Muito obrigado, Leozinho, por participar da live. Eu que te agradeço. Obrigado por participar da live. O que aconteceu aqui agora? Nada. Ficou um climão. Uma boa noite pra vocês, uma boa semana. E a gente vai viver a nossa segunda-feira chuvosa que tá aqui. Tá realmente feio o tempo, né? Tá bem nublado. É isso. Eu vou dar uma cagadinha. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Nunca caga. Na verdade. Essa viagem mostrou pra nós que... Não, porque se fosse eu, gente, vocês têm que ver o desespero que é quando eu falo Ai, vou cagar. Só um teste. Ah, voltou. Eu não acredito. Opa, voltou, meu bem. Então tá. Nossa, eu nunca mais falo nada aqui, tá? Um beijo. Esquece. Um beijo. Te amo, tá? Também te amo. Chat, então até domingo, até domingo às 9 horas da noite, eu finalmente tô com um equipamento decente pra gente fazer live na rua, né? A gente já tá fazendo umas livezinhas que não tão caindo, pelo menos. A última caiu porque acabou a bateria mesmo, então show. E aí eu tô fazendo essas streams em twitch.tv barra lubatv. Live aí pelas ruas do Japão. Geralmente, final de tarde ou final da manhã. Então final da manhã vai ser 10 e meia, 11 horas que eu tô tentando abrir. Ou final de tarde ali, a gente abriu acho que umas 6 horas, 7 horas. Que pra vocês seria primeiro 10, 10 e meia da noite e 6, 6 e pouquinho da manhã. Mas aí eu fico em live teminho. E é isso. É isso. Tchau, tchau. Se cuidem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho